Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a era da cidadania burguesa no século XVIII. É um período da ascensão da burguesia como detentores de um certo poder econômico na Europa nesse momento e que passam também a ter um poder sobre as produções culturais. Então, um teatro que a gente via que era feito de uma forma que deveria agradar numa época o clero, numa outra época os monarcas, aqui nesse momento ele começa a falar com essa burguesia e para essa burguesia que vai surgindo desde o final do século XVII. A gente viu que algumas transformações, a gente já vem falando disso desde o início do Renascimento, que algumas transformações pelas quais a Europa foi passando, a formação desses países, o fim do feudalismo, o crescimento das monarquias absolutistas. E aí a gente chega nesse século XVIII, que vai ser um século de muitas mudanças. Eu acho que é o século que a engenhoca virou no mundo e nunca mais parou de mudar até hoje. Então, é um século que tem muitas marcas socioeconômicas e culturais que refletem na nossa vida até os dias de hoje. São tantos fatos que é difícil a gente selecionar aqueles que vão fazer parte aí da nossa história. Eu tinha falado com vocês que a gente ia terminar hoje essa parte do teatro burguês e que a gente ia finalizar esse módulo de história do teatro um e vamos partir para o outro módulo. Mas, ao preparar essa aula para vocês, eu vi que não dá para esgotar esse período agora, porque ele acaba se dividindo. Então, a gente vai ter mais uma aula de história do teatro na semana que vem, para a gente conseguir esgotar esse tema que é tão importante para os dias de hoje. Então, esse é o século XVIII, o século em que vai emergir dentro do cenário cultural o teatro burguês. Então, essa é a chamada era da cidadania burguesa. Os burgueses eram os comerciantes que viviam nos burgos em volta das cidades, na época do feudalismo, que eles vão descendo. A gente viu que com as navegações, com as grandes navegações, esse comércio começa a ficar mais intenso. E aí, muito da população rural começa a migrar para a cidade. E quem antes trabalhava como camponês, com esse desejo de um crescimento burguês, passa a ir para a cidade, vai trabalhar como artesão ou vai trabalhar no comércio local. E é a primeira vez na história que a gente consegue perceber uma possibilidade de ascensão de classe social, que não seja pelo casamento ou pelas mortes. Aqui, um burguês, ele pode começar a enriquecer. E isso vai mudar todos os meios de produção e a forma de encarar a sociedade nos aspectos econômicos. E vai ser um século marcado pelo pensamento iluminista. Então, nesse momento em que a Europa vai passando por essas mudanças todas, sociais e políticas, ela também vai mudando a sua forma de olhar o mundo, a sua forma de pensar. Então, é o momento em que a filosofia iluminista, ela começa a se destacar nesse cenário. É uma filosofia que vai trazer, que não é única, né? Ela vai ter várias vertentes aqui, mas ela vai trazer a supremacia da razão. E o iluminismo, ele é muito importante nesse cenário burguês, porque ele vai influenciar diretamente o teatro que vai se desenvolver a partir desse período. E que vai ser muito importante até para o teatro que a gente faz hoje em dia. Então, é um momento em que a razão começa a se destacar e começa a se desenvolver ideias humanitárias, ideias de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que depois vão ser o mote da Revolução Princesa, o entusiasmo pela natureza, noções de tolerância com o diferente, principalmente a tolerância religiosa. Então, alguns valores morais começam a ser desenvolvidos nesse período, alguns novos valores morais. Por quê? Porque eles vão pensando também nas liberdades individuais. Então, começa-se a pensar no indivíduo. A gente já viu que no Renascimento, o indivíduo começava a tomar um lugar que antes a gente só tinha reservado para Deus, né? Aqui é uma segunda onda da razão filosófica, onde começa a se desenvolver um método científico de pensamento. Eles vão ser contra o mercantilismo, que vai estar crescendo nesse momento, e que vai ser o suporte dessa brindesia, que vai se desenvolver depois para o capitalismo que a gente tem hoje. E aqui várias filosofias vão surgindo em cima dessas ideias que vão fortalecer a confiança no homem da possibilidade de governar o seu próprio destino. Então, o iluminismo traz um pouco isso também, da possibilidade do ser humano governar o seu destino, livre do poder divino que os guiava como marionetes até então no pensamento, e também livres desse poder, tanto do clero quanto da nobreza. Por quê? É uma nobreza que aos poucos também vai perdendo um pouco do status econômico e continua mantendo o status social. Mas isso, nesse momento, ainda muito devagarinho. E aí... Opa! Eu perdi o dedo aqui. A gente está numa... Deixa eu voltar uma... Essas filosofias que vão se desenvolver vão partir desses princípios que a gente encontra aqui. Então, a Europa começa a ser uma unidade cultural. Então, o teatro vai se desenvolver na Europa de uma forma muito parecida. Por quê? Porque a gente começa a ter mais contato com as novas terras. Então, é o momento da Europa se tornar um centro cultural e, nesse momento, a gente já está... O europeu já está convivendo com as Américas, está convivendo mais com a África, está convivendo mais com a Ásia. E Paris e Londres vão surgir como esses centros de fusores de cultura. As coisas vão acontecer primeiro em Paris e Londres e, dali, elas vão caminhando para outros lugares aí. O iluminismo, ele também vai... Essas ideias vão influenciar muitos fatos históricos que vão acontecer no século XVIII, começando com a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela vai ser bem marcada por esse pensamento iluminista que vai influenciar também a Constituição Americana que vai vir alguns anos depois. A própria Revolução Francesa, essa imagem aí é uma imagem clássica da Revolução Francesa, vai ter esses ideais do iluminismo. A Revolução Industrial só vai ser possível, a primeira Revolução Industrial no século XVIII, só vai ser possível por esse pensamento. E a Inconfidência Mineira no Brasil também vai ser influenciada por esse pensamento iluminista, pelo mesmo pensamento que vai trazer esses ideais da Revolução Francesa, que vão proporcionar as primeiras repúblicas no mundo. A França, depois da Revolução, vai se tornar uma república. Depois vem o Napoleão, aí a coisa muda de figura um pouco. Mas é o momento de você... Que começam a acabar as monarquias e as primeiras repúblicas vão surgindo, na França, nos Estados Unidos, e algumas tentativas de libertação na América. A Europa ainda tem, até hoje, algumas monarquias constitucionais, e o próprio Inglaterra ainda vive como monarquia. Muitos foram os filósofos iluministas. Eles vão se inspirar muito nos filósofos do final do século XVII. Alguns livros vão dizer que o John Luke, que é esse que aparece aí na foto, está faltando um é aqui. Viu? Pronto. Problema resolvido. Eu estou sem digitação, tá gente? Então, o próprio John Luke vai escrever para o teatro, vai escrever sobre o teatro, além dos escritos filosóficos que a gente conhece dele. O Francis Bacon, o René Descartes, o Spinoza e o Montesquieu. O Spinoza também é considerado por alguns autores, já um pouco iluministas, mas eu estou considerando ele ainda como influência do iluminismo, colocando ele ainda no século XVII, acho que a virada do XVII para o XVIII, é que isso vai ganhando uma forma mais do que a gente considera o iluminismo mesmo. E aqui são os filósofos iluministas principais. E a gente vai ver que o teatro, nesse período, está diretamente relacionado com esses filósofos. Então, a gente tem o Voltaire, Benjamin Franklin, Buffon, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Denis de Derrô, o Adam Smith, Emmanuel Kant e o Lessing, alemão, o Lessing. Além desses, a gente teve o Benjamin Constant, o Eduard Guibin, que também são considerados filósofos iluministas. Nesse momento, é o momento em que a burguesia começa a reivindicar o poder do terceiro estado. A gente tinha o poder do clero e o poder do reinado. E aí, esse terceiro estado é essa ideia de que o povo, e aí a burguesia se junta a esse povo mais pobre, mas a burguesia já é detentora de um poder econômico aqui, para reivindicar esse lugar de terceiro estado. E aí, isso vai influenciar o teatro, porque eles vão usar o teatro um pouco como veículo para isso. Então, o teatro vai vir como uma plataforma de autoconhecimento. Os filósofos passam a escrever para o teatro para pensar e refletir e retratar a sociedade daquele momento muito consciente daquilo que eles estão fazendo. Então, eles usavam, muitas vezes, as peças para desenvolver as suas filosofias. E as personagens falavam durante muito tempo sobre a filosofia daquele determinado autor. E também era uma escola de ética. Os filósofos acreditavam que, através do teatro, eles podiam influenciar o pensamento do espectador. Um teatro que pudesse realmente pensar essa cidadania burguesa. Um começo de pensamento de uma cidadania dentro do espaço da cidade para além do que a nobreza ou o clero determina para mim, como eu posso ser agente dentro dessa sociedade também. E aí, esse teatro meio que vai ser inaugurado com o La Père de Famille, o pai de família de De Rô, que vai ser tomado pelos escritores da época como um modelo do novo drama de uma classe média que começa a surgir nesse momento, que ainda não leva esse nome de classe média, ainda são chamados de burgueses. Então, você tem o porvão, começa a surgir aí um proletariado também, que é quem vai trabalhar para esses burgueses. Então, é uma classe que se destaca do povo, mas não tem os títulos de nobreza. Aqui nessa imagem, é uma gravura da montagem do pai de família do De Rô. É um... Para vocês verem o cenário e a construção do palco. E é nesse período que grandes teatros vão ser construídos com um esplendor arquitetônico maravilhoso. Aí vocês têm o teatro de La Monet, que foi em Bruxelas, esse teatro fica, foi um dos primeiros a ser construídos nesse período. Aí a gente tem uma visão, a visão que se tem do palco, então vocês podem ver a plateia, as inúmeras galerias que tem ali, uma pintura no teto. Então, é uma arquitetura luxuosa, essa burguesia querendo mostrar o seu poder econômico também, através desses teatros. E aqui é o La Monet por fora, a arquitetura dele externamente. São teatros, esses todos teatros que eu vou mostrar para vocês agora, quase todos, eles funcionam até hoje. Até hoje eles têm essa configuração. É óbvio que alguma poltrona já pode ter sido trocada, mas alguns foram restaurados, mas é uma arquitetura que é mantida nesse momento. Aqui é o Teatro Argentina, que fica em Roma. Parece Vitória, né? Parece Vitória, é. Parece a arquitetura de Vitória, que é um pouco desse período também. A arquitetura do centro de Vitória, ela vai ter um pouco de influência desse período aí. E aqui é o Teatro Argentina por dentro, numa foto de hoje em dia. Mas eles tinham essa questão desse palco gigantesco, adornado por uma moldura que normalmente era muito trabalhada. Eles abandonam a estética barroca e o conteúdo barroco, principalmente nesse período. Mas alguns rococózinhos, as curvinhas, as coisinhas da arquitetura, principalmente internos do chato, em alguns chatos ainda se mantêm. Aqui a gente está em Londres, é o Ray Market, também funciona até hoje, é o Teatro Real de Londres. e aqui ele por dentro, numa fotografia de hoje em dia também. E aqui é uma gravura dele na época que ele foi inaugurado. Vocês podem ver, era muito comum a plateia formar as fileiras nesse formato de ferradura. Então, as fileiras iam se arredondando, assim, para pensar nessa visão. Então, é o mesmo teatro. Aqui é uma gravura da época em que ele foi construído. E aqui a gente vai vendo algumas modificações, mas eles se mantêm. Você vê essas varandinhas aí na lateral? Elas já estavam presentes aí no camarote. Aqui é o Convent Garden, é um outro teatro, também em Londres. Esses dois teatros de Londres foram inaugurados mais ou menos no mesmo período. e essa aqui é uma gravura também antiga desse teatro, da época da inauguração. Aqui já é uma fotografia que eu acabei ampliando, não está com uma qualidade muito boa, mas é ele atualmente. E a gente vê que as galerias vão subindo acima do teto, um pé direito altíssimo, um teatro com mais de nove metros de altura de pé direito. imagino que tem para cima ainda de urdimento, de cabos e tudo mais. Aqui é o Grand Theatré de Lyon, na França. Esse teatro, eu não consegui uma imagem recente dele por dentro. E aí eu fico na dúvida se ele ainda está funcionando ou não, mas eu não sei dar essa informação para vocês. Bom, esse drama iluminista, apesar dessa arquitetura toda, toda, toda fantástica, ele vai estar muito preocupado com a filosofia moral. O que que essa peça está passando para as pessoas que estão assistindo? Então, eles tinham alguns princípios que eram importantes para eles. O primeiro, haveram semelhança. Eles queriam o máximo de semelhança com a vida cotidiana da burguesia, a vida cotidiana deles. Eles não queriam histórias absurdas, fantásticas, seguindo o bom senso, que seria o senso comum. Aqui também tem um aí de digitação, porque isso é francês. Ajuda eu também. Então, esse bom senso é o senso comum, é aquilo que o pensamento comum admite. Se o pensamento comum não admite aquilo, aquilo não deveria ir para o teatro. E é o teatro que ele vai trazer muita reflexão através dos textos. ele vai ser tomado por muito sensacionalismo, sentimentalismo, não sensacionalismo, que é assim a palavra que eu falei. E é um teatro também crítico, mas diferente, por exemplo, daquela crítica da comédia francesa, da comédia de mulher. Ele vai fazer uma crítica mais ao pensamento, mais uma crítica mais ideológica. Olha aqui, Raquel, minha assistente para assuntos do Google, deu uma pesquisada e viu que o grande teatro de Lyon, ele passou por uma reforma em 1993 e agora ele abriga a ópera de Lyon. A primeira peça escrita na França, na verdade, não a primeira peça, esse teatro, esse drama iluminista, ele vai surgir na França com Pierre Maribault, que ele é considerado um especialista na psique feminina. Ele foi considerado o primeiro especialista na psique feminina. É o autor que começa a escrever personagens femininas preocupadas com a verdade dessa mulher. Ele tenta entender a mulher que ele vai retratar, não só aquele olhar masculino sobre a mulher, mas a gente ainda está num momento em que homens escrevem para teatro. As mulheres aqui já fazem um pouco de teatro, mas ainda são os homens que estão contando essas histórias. O Maribault, ele escreveu cerca de 30 peças com personagens femininas todas muito focas, daquilo que foi chamada de comédia gai, ou, se a gente fosse traduzir, seria uma comédia jovial, uma comédia mais leve. Em contrapartida, também foi desenvolvido nesse período uma que a gente chamava de comédia lacrimosa, que ela vai aparecer na Itália com o Igi Riccoboni e é uma comédia que vai ter sempre a magnanimidade no anúncio, sempre a renúncia, como a personagem heróica renunciando alguma coisa em favor de outro ou em favor de alguma causa. Via de regra, as peças vão ter final feliz e ela vai se desenvolver principalmente na Inglaterra, na Alemanha e na França depois desse período aí da Itália. O Igi Riccoboni começa a escrever em 1738, é quando ele começa a fazer essa comédia lacrimosa. E a gente vai entrando aqui nos grandes autores desse período e vão ser os grandes filósofos desse período. Os principais autores desse drama burguês nesse primeiro momento vão ser os filósofos que estavam criando esse pensamento iluminista nesse momento e também vão escrever sobre o teatro. Então a gente começa com Voltaire, vocês já devem ter ouvido falar do Voltaire tanto nas aulas de história quanto nas aulas de ciência. Ele era um homem da razão, ele era, a peça dele, as peças dele tinham muita influência oriental, principalmente da China. Ele vai escrever, por exemplo, o Orphan da China que vai trazer o Gengis Khan como personagem dessa peça e ele vai buscar essa interação, essa influência com outros com outros teatros fora da Europa. Então as peças do Voltaire elas vão estar imbuídas desse espírito da razão e do juízo. São peças escritas em poesia, ele valoriza a poesia nessa escritura, diferente, por exemplo, do Diderot, que o Diderot vai escrever mais em prosa do que em verso e o Voltaire ele também vai estar envolvido numa confusão lá com o Rousseau quando ele vai para Genebra e vai fazer esse teatro na Suíça, vai entrar, eles vão ter uma questão que daqui a pouquinho a gente fala também um pouco disso. Depois do Voltaire tem o Diderot que eu já venho falando sobre ele com vocês já tem um tempinho, principalmente sobre o paradoxo sobre o comediante. O Diderot também ele ficou muito conhecido por ter feito a compilação da enciclopédia do D'Alembert, Diderot e D'Alembert, que vocês vão ver. E ele faz a peça O Pai de Família que vai ser um grande marco do teatro nesse período. É nesse período também que os atores passam a se libertar de um figurino barroco que era aquele figurino que tentava reproduzir com muito exagero as roupas da corte. Então, eles passam a tirar um pouco essa roupa da corte das personagens e começam a usar roupas mais relacionadas com a roupa da burguesia. Cléron, não vou saber o pronunciar o nome dessa mulher, Cléron. Foi uma atriz francesa desse período e ela foi muito criticada inclusive por... Aqui ela está com uma roupa clássica, barroca, mas quando ela foi fazer uma peça inspirada também na China, não o Orcum chinesse do Voltaire, foi uma outra peça que ela estava fazendo com Diderot e ela acabou não usando essas roupas e ela recebeu muitas críticas. O próprio Diderot defende ela em um dos seus livros dizendo que era a hora do teatro entender que ele precisava mudar, que ele precisava falar das realidades em que ele vivia e não só ficar tentando reconhecer esse sonho da corte de princesas, de lindos e bondes heróicos. E ao mesmo tempo em que o teatro começa a caminhar para essa liberdade, até como uma resposta a essa liberdade proposta pelo teatro, o balé e a ópera começam a caminhar também para um momento de caminhar para o conservadorismo. Então, é nesse momento que a ópera que era super popular com o teatro vai se libertando dos figurinos, das amarras, a ópera vai ficando cada vez mais ligada ao conservadorismo e criando regras próprias. Nesse período são construídas várias casas de ópera. O Handel vai se destacar na corte inglesa, então, o Handel chega um momento em que ele vai ser considerado, a ópera do Handel vai ser considerada mais do que as óperas italianas, a gente viu que a ópera nasce na Itália, muitos compositores ingleses e alemães vão escrever as suas óperas, as personagens vão cantar em italiano para manter essa tradição e o balé vai indo pelo caminho da disciplina corporal e da seriedade em contraponto à liberdade do teatro. Nesse momento também vão ser desenvolvidas algumas operetas e o teatro cantado. A opereta ela vai misturar a fala com o canto e o teatro cantado ele não é, por exemplo, como a ópera que está dentro de uma música, ele também vai trazer essa misturinha. É um avô do teatro musical que a gente conhece hoje. Nesse período é que vai ser criado o Barbeiro de Sevilha, tá bom? Do Belmarchais, que todo mundo conhece das bodas de Fígaro, 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 Fígaro. Então, o Barbeiro de Sevilha é desse momento aí. E aí vai acontecer na Suíça uma disputa muito grande entre o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau e o Voltaire, dois filósofos, mas que vai dar início a um pensamento que vai levar ao surgimento dos teatros nacionais. Inglaterra, Espanha, Itália e França meio que já tinham fortalecido uma identidade do seu teatro, já tinham grandes autores que influenciavam o teatro mundial. os outros países da Europa passam nesse momento, a gente viu um pouquinho antes na Holanda, um comecinho de pensar com Van de Vaulder falando um pouco sobre a cultura local, mas nesse momento o Rousseau vai defender que as peças francesas não sejam mais montadas na Suíça. E aí eles vão travar uma verdadeira guerra, tem vários episódios de uma peça que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vão ser voltados, enfim, e vai despertar na Suíça esse desejo por esse teatro nacional. Isso vai também se espalhar para outros países e isso vai gerar a possibilidade desse teatro nacional. Na Dinamarca ele vai aparecer com Ludwig Holberg, que vai ser o primeiro autor nacional da Dinamarca e uma coisa que em todos esses países eles vão ter em comum são temas populares. O teatro vai tentar falar próximo das pessoas daquele país. Então ele vai falar da realidade que está ali ao alcance daquele espectador que vai despertar um sentimento patriótico, não vai ter tanto sucesso de público, mas vai ser importante para o teatro que vai se formar a partir daí. Então é um seu movimento muito importante. Nesse período, gente, o teatro ele vai ser mais marcado pelas lágrimas. Então não só no teatro nacional, mas todo teatro iluminista, o Voltaire ele comemora quando ele vai fazer uma peça e ele conseguiu que a terra inteira saísse aos prantos do teatro. Então quanto mais lágrimas você despertasse na plateia, melhor era a sua peça. Mas um grande desafio era na mesma noite você conseguir fazer a plateia rir e chorar. Então a peça tinha que ter essa característica. Vão aparecer peças como o Recruta do Jorge Fagurrá que vai ser um relato sobre a classe burguesa. Também no século XVIII vai ter uma reformada de Shakespeare. Então muitas peças de Shakespeare vão ser remontadas na Europa inteira nesse período. Na Inglaterra principalmente aí vão começar a fazer festivais de teatro em Stratford Upper Avon a cidade do Shakespeare que tem um festival que foi criado nesse período que dura até hoje. uma vez por ano montagem de peças shakespearianas na cidade do Shakespeare foi construído até um teatro no século XVIII pra que esse festival acontecesse. Então tem esse boom de retomada do Shakespeare. E também vai acontecer uma característica interessante para os atores que é uma atuação um pouco mais voltada pro naturalismo. um pouco mais voltada para o realismo. Ainda não é naturalista ainda não é realista mas ela vai começar a surgir na Alemanha uma tentativa de tirar o grande eloquente do teatro e trazer mudar um pouco o tom mas ainda é uma tentativa muito pequena dessa dessa naturalização. Uma coisa importante do teatro nacional ele vai vir justamente com uma resposta a montagem dos clássicos. Então ele vem para ser um ponto contra essa montagem dos clássicos franceses principalmente nos outros países. Tá bom? Esse teatro vai se desenvolver na Dinamarca na Suíça na Holanda na Alemanha Polônia Rússia Tchecoslováquia e vai em cada país desse ele vai procurar as raízes do país para trazer esse tema. Então cada autor vai começar a dialogar com a burguesia do seu país. E aí um outro grande nome do teatro na Alemanha vai ser o Lessing. O Lessing ele era filósofo poeta dramaturgo e vai também assim como Diderot e como Voltaire ele vai escrever para o teatro e também vai escrever sobre o teatro. Então ele é um filósofo alemão que vai pregar muito a tolerância religiosa. Esse é um tema que vai aparecer bastante nos escritos do Lessing. A partir desse teatro que vão surgir o classicismo alemão principalmente com Leymar e com Goethe e o Goethe é o grande cara que a gente vai falar dele na próxima aula para encerrar aí sim finalmente isso aqui e o romantismo e o realismo também vão vir desse teatro burguês desse teatro que está sendo feito nesse momento. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo vamos lá esse videozinho ele é bem curtinho viu Silvio e Nóia só para mostrar para vocês a técnica que foi desenvolvida nesse período e que é usada até hoje muito teatro pelo mundo afora. Então vamos lá para conhecer um pouquinho dessa coisa. Música 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 Então isso é um pouco do teatro burguês semana que vem a gente vai falar sobre o final desse período burguês falar de Gutt e dar essa introdução do que vai ser o século XIX e aí o século XIX que a gente não vai fazer mais então semana que vem a gente finaliza finalmente o módulo história do teatro e o nosso grito de guerra um dois três e merda 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 gratidão por essa aula hoje até semana que vem e aí a gente está ali do módulo na semana que vem Música 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 Música